Começa hoje o prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda. A Receita estima que mais de 38 milhões de documentos serão enviados. Vamos conversar com o repórter Glauco de Queiroz, que traz mais informações pra gente. Bom dia, Glauco! Olá, Vanessa! Bom dia pra você, bom dia a todos. É isso mesmo, né? O prazo para a entrega da declaração começa a contar hoje, a partir das 9 horas da manhã e vai até o dia 31 de maio. O programa para a preenchimento e entrega da declaração já está disponível na página da Receita desde a quinta-feira da semana passada. Neste ano, a declaração pré-preenchida, pra quem optar por esse recurso, está mais completa. Ela traz, por exemplo, os dados de imóveis registrados em cartório. E para utilizar essa declaração pré-preenchida, basta autenticar a conta gov.br nos níveis prata ou ouro. Já para fazer e transmitir a declaração via celular, é preciso baixar a versão mais recente do aplicativo do aplicativo Meu Imposto de Renda. E deve declarar, entre outros casos, quem ganhou mais de R$ 28.559,00 de renda tributável em 2022. E quem estiver obrigado a declarar e não enviar o documento até o prazo, fica sujeito à multa. Uma outra novidade da declaração deste ano é que quem der o PIX do tipo CPF e também optar por utilizar essa declaração pré-preenchida vai receber, vai ter prioridade no recebimento da restituição este ano. Eu volto com você, Vanessa. Ok, Glauco. Obrigada pelas informações. Legenda por Sônia Ruberti